Eu já tô louca, mas a raba dela eu não lago não Perdi moral pros amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abondonei essa tua vida louca Mas a raba dela eu não lago não Vai mostrar o pedi pra mim E pindei esse rabetão Ela já tá louca